MÚSICA Olá, boa noite. Dois homens, um médico e um escritor, seu amigo, foram sequestrados aqui na estrada de Sintra. O rapto terá sido executado por quatro indivíduos mascarados e desconhece, por enquanto, a finalidade do crime. A notícia e respectivos desenvolvimentos está a ser publicada sob a forma de série de cartas anónimas no Jornal Diário de Notícias de Lisboa. No entanto, há suspeitas de que possa não se tratar de uma investigação jornalística, mas sim de uma ficção científica. Olá! Isto é tudo por hoje. Bye, bye. Isto é tudo por hoje. Ok? Estão a ouvir? Isto é tudo por hoje. Hoje, hoje, hoje. Hoje. Aguardamos desenvolvimentos.